Vamos levar a Mati para brincar com a Coragem um pouco. Vamos, Mati. Pensa para trás. Até porque a madrinha da Coragem, nossa querida Luma de Oliveira, está achando que a Coragem está muito solitária. Só que ela não sabe que a gente sempre leva a meninada ali para brincar com ela. Só não fica lá direto porque é difícil o manejo. Como a Coragem já é uma onça que fica perigosa para a gente entrar, a gente não pode ficar deixando todo mundo junto ali porque não tem como mexer com as outras onças, entendeu? Vamos lá, minha filha? Entra aqui. Vem, Mati. Fora. Mati, vem. Entra, minha filha. A cabelha é atrás dela aqui. Mati, vem. Mati, vem, minha filha. Mati. Você quer brincar por aí, cabiçudo? Vem cá. Olha lá, ó. Quer brincar por aí. Está vendo? É por isso que eu não posso deixar eles direto porque aí eu vou manejar as outras onças e a Coragem vem em cima. Só que ela está louca para brincar. Né? É, você está louca para brincar. Eu vou pôr vocês juntos aí. Vocês vão ficar juntinhos, tá? Mas aí, ó. Eu chego perto. Olha o que a Coragem faz para mim. Por isso, dona madrinha. Por isso que eu não posso ficar facilitando com as outras onças aqui. E a Coragem me avança. Olha o que ela faz comigo. Mas eu vou colocar essas onças para brincar. Vamos lá. Vamos, Mati. Vem. Vambora aqui. Entra aqui. Vem, Isabelê. Traz ela aqui. Mati, é aqui, minha filha. Ah, ela quer brincar com a Akira. E o Xamã não está aqui agora. Então, tem que ter paciência. Vem, Mati. Mati! Então, está aí, Luma. A sua filhada aqui, ó. Brava. Como sempre. E agora, a Mati está com ela aqui para elas interagirem um pouco e não ficarem... Para ela não ficar tão solitária, né? Mati, vem cá, mano. Eu vou aproveitar. Pode? Eu vou aproveitar para responder para as pessoas que estão falando assim. Já que ela é tão brava, já que ela tem um... um espírito selvagem preservado, como eu posso falar, por que você não solta ela? Por vários motivos. Se eu soltar essa onça sem o aprendizado que ela precisa de ter sobre a área de soltura, o risco dela morrer é altíssimo. É altíssimo. Então, soltar predadores topo de cadeia como como onça é altamente arriscado para o animal. E para as pessoas também, porque essa onça ela já tem uma... um conhecimento do ser humano como uma não ameaça. Na verdade, ela relaciona a gente com comida, né? Então, ela vai aproximar das pessoas e vai ser morta. hoje, só para vocês terem ideia, os projetos de soltura de onça giram em torno de um milhão e meio de reais por ano. Então, o investimento, vamos dizer, mais prudente e coerente para conservar um predador topo é investir esforço para que ele não saia da natureza, para que não seja gerado órfãos e não soltar indivíduos. Então, para para pensar. No Pantanal, onde se estima que a gente tenha umas duas mil onças, baseado em dados do ICMBio, engaçar um milhão e meio para soltar uma, acaba sendo incoerência, já que com tão pouco recurso que a gente tem para a conservação. Então, o que seria o mais coerente tecnicamente? Investir esses recursos para que não saiam órfãos da natureza. Vou dar um outro exemplo. Nós já soltamos, as primeiras onças soltas no Brasil com colar GPS foi feita pelo Instituto Nossa Pintada. E nós aprendemos o quê? Das quatro onças pintadas que nós soltamos, todas acabaram mortas. Porque nenhuma parou no lugar que a gente soltou. Todas viajaram e acabaram sendo mortas em algum lugar. Então, esse negócio de tem uma mata linda solta lá. Quem diz que o animão vai ficar lá? Tem muitas variáveis ambientais que a gente não controla, que guiam esses animais. Vou dar um outro exemplo aqui. Tem uma onça preta que chama Mireille que a gente monitora na região. Ela foi capturada aqui. Filhote ainda com a mãe. Essa onça começou, chegou na fase adulta e ela começou a dispersar. ela andou mais de mil e seiscentos quilômetros até achar uma área. O que que isso nos ensina? Que se uma onça que já nasceu na natureza, foi criada com a mãe, sabe aonde caçar, sabe aonde beber água, precisou rodar mil e seiscentos quilômetros até achar uma área, imagina uma onça que não conhece a área, não sabe aonde tem comida, não sabe aonde tem água e vai ter que passar um período até aprender isso. Durante esse período ou ela vai morrer de fome, vai morrer atropelada perambulando ou vai aproximar de uma casa, vai comer um cachorro, atacar uma pessoa porque ela vai estar desesperadamente procurando comida. Entendeu? Então não é simples. Se fosse simples, se fazia. Agora você pode me perguntar assim, por que que o projeto custa tão caro soltura de onça? Porque leva tempo, depende de uma estrutura física, logística grande, pessoal treinado, né? Basta você ver, tem um projeto grande que já acontece há onze anos na Argentina, chama o projeto Iberá, belíssimo trabalho, já está há onze anos trabalhando com isso e eles mesmo, o responsável lá que me passou essa estimativa de um milhão e meio. quando nós soltamos, reabilitamos soltando onças, nós gastamos na época setecentos mil reais. Então, hoje tem um outro projeto do Fontanal que também gasta mais de um milhão de reais por soltura de onça, né? Então, tecnicamente, a gente tem que trabalhar com parcimônia dos recursos, que são poucos. E aí, trabalhar da forma mais inteligente. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, se o animal saiu da natureza é porque tinha algum problema que fez ele sair. Se eu não resolver esse problema, qual é o sentido de eu investir tanto dinheiro para voltar um animal num ambiente que tem problema? Ou seja, a chance de eu jogar muito dinheiro fora é altíssima. Então, acaba sendo incoerente para não dizer imprudente. E isso é recomendação, inclusive internacional, das grandes organizações sobre soltura de grande predador. Você jamais solta um animal, leva ele de volta, sem resolver o problema que fez ele sair da natureza. Então, a gente não deve inverter o remediar com prevenir. A gente tem que prevenir, evitar que saia a natureza, ao invés de ficar voltando um a um, que não vai ter efeito nenhum na conservação da espécie. Então, eu acho que era isso. Está aí a explicação por que não soltar a coragem. Certamente, ela morreria, ficaria muito legal, às vezes, a mídia, as pessoas gostam de ver o animal sendo solto, mas as pessoas não contam o resultado disso quando ele é negativo. e a gente tem que ser honesto e prudente. Né, minha filha? Então, você que sirva para ser uma importante matriz dessa genética do cerrado que é tão ameaçada. Né, Zala? Beleza? Então, é isso, pessoal. Luma, então, está aí. Eles estão meio estrelados uma com a outra agora, mas, agora, vamos se acalmar. A sua filhada está aqui, nervosinha, como sempre. E a Mati agora está ali no reino, no trono dela por enquanto.